Joe Rogan tem o podcast mais popular do mundo, e eu acho que grande parte disso se deve ao fato do público respeitar a sua autenticidade, especialmente em situações de conflito. Por isso, nesse vídeo, nós vamos falar de 5 coisas que você pode fazer que vão gerar respeito por você nessas situações difíceis, sem precisar agir como um babaca. A primeira coisa sobre o Joe Rogan que não se pode esquecer é que ele é um lutador treinado. Ele sabe se defender fisicamente, e por isso, é muito mais provável que ele não se cale diante de pessoas violentas do que alguém que tem medo de se ferir. As vezes, quando vemos um comportamento terrível assim, nós não nos posicionamos e permanecemos calados. A gente tem medo de ser acuado e que as coisas cheguem a um ponto que nós não queremos. E um grande benefício de treinar artes marciais não é sair por aí arrumando brigas, e sim, se sentir mais confortável dizendo o que precisa ser difícil. Sabendo que, na pior das hipóteses, você consegue se proteger. E é exatamente isso que acontece aqui. O namorado da garota começa a gritar com o Joe, e ao invés de nocautear o cara, o Joe simplesmente coloca ele em uma pegada justa, para que ninguém se machuque, e com sorte, ele aprenda uma lição. Mas confrontos físicos são uma exceção. Normalmente, nós temos mais medo das consequências sociais de um confronto. Mas o Joe não se incomoda se as pessoas não gostarem do que ele tem a dizer. Ele acredita que um conflito honesto possui mais valor social do que uma harmonia desonesta. E isso significa que ele vai correr o risco de desagradar os outros, ouvir gritos, de ser desprezado, se sentir que precisa falar a verdade. Basta lembrar do que aconteceu com Carlos Mencia há alguns anos. Ele vinha roubando piadas de comediantes menos famosos há muitos anos, e era algo que todos os comediantes sabiam, mas ninguém fazia nada. Até o dia em que o Joe subiu no palco junto com o Carlos, e começou a desmascarar ele na frente do público. Todos os outros comediantes que viam a harmonia social como algo fundamental ficavam quietos, e só falavam do Carlos pelas costas. E obviamente, nada mudou. E ele ficava ainda mais famoso usando o trabalho desses outros comediantes. Foi preciso que o Joe enfrentasse, diante de uma plateia que não foi inicialmente receptiva, para que alguma coisa realmente mudasse. E o Joe precisou fazer isso publicamente. Porque quando ele pedia para seus amigos comediantes falarem abertamente sobre o que acontecia, eles só queriam falar de forma anônima. E foi isso que aconteceu com Bob Lee nesse próximo trecho. E isso pode ser difícil, mas é fundamental entender que se você quiser ser autêntico e ser respeitado, você vai ter que passar por certos estágios de um confronto que normalmente não são legais. Às vezes alguém vai gritar com você, e você vai se sentir muito desconfortável. E na maioria das vezes, você não vai querer trazer o assunto à tona, seja ele qual for. Mas se você quiser impedir um certo comportamento, e quiser ganhar o respeito de todas as outras pessoas que pensam ao mesmo, mas tem medo de dizer, você precisa se posicionar. A mesma coisa se aplica a falar verdades duras para seus amigos. Neste próximo caso, o amigo do Joe, Brennan Schwab, era um lutador peso pesado do UFC, que tinha lutado muito mal em várias outras lutas, e cuja falta de habilidade técnica podia levá-lo a se machucar. E como lutador, o Schwab queria seguir apesar dos obstáculos, mas como amigo e analista, o Joe sabia que a verdade dura e honesta podia acabar salvando seu amigo de consequências físicas seríssimas. É muito difícil dizer a seu amigo que você não acha que ele tem habilidade suficiente para alcançar seu sonho. O Brennan até começou a chorar durante o podcast. E você só vai ter coragem de começar essas conversas difíceis quando você aceitar o fato de que ser legal e evitar verdades difíceis talvez não seja algo gentil e não é ser um bom amigo. Encorajar os sonhos do Brennan poderia ter levado ele a sofrer sérios danos cerebrais. Então dizer a verdade e deixar o Brennan chateado naquele instante foi na verdade fruto da consideração do Joe e o melhor para o Brennan a longo prazo. Isso não quer dizer que você deva sair por aí falando todo o pensamento maldoso que você tiver. Se você quer confrontar alguém, precisa fazer isso do jeito certo. Então o que fazer para lidar com esses conflitos? Nós temos vários módulos na Universidade Carisma que aprofundam muito mais do que é possível no vídeo de hoje. Sobre como se comportar em situações sociais de forma carismática e fazer a outra pessoa te respeitar ainda mais por trazer assuntos difíceis à tona. Então se isso é algo que te interessa, vale a pena dar uma olhada na Universidade Carisma, se você quiser ter mais confiança nessas situações difíceis. Mas por enquanto, vamos seguir em frente com a nossa análise do Joe Rogan. Primeiro, normalmente é uma boa ideia deixar claro que você não gosta nem um pouco de conflito e que a pessoa com quem você está falando talvez não goste também. E isso é especialmente útil em situações onde você está entrando em conflito com alguém com quem você já tem intimidade. Como no caso do Joe e Brennan, que eram muito bons amigos. Não importa se a outra pessoa está fazendo algo que te chateia ou se você está preocupado com ela. Uma ótima frase para evitar um possível confronto é a seguinte Essa frase faz com que a outra pessoa se abra e diminui a chance dela pular no seu pescoço se for uma notícia mais incômoda. Agora, a segunda dica é abrir espaço para a verdade com nuances. O que estou querendo dizer é que normalmente quando estamos em um conflito, sentimos que discordamos ou concordamos inteiramente com a outra pessoa. Ou seja, quando alguém diz alguma coisa que nós não gostamos, nós discordamos automaticamente. Ao invés de ouvir atentamente o que a outra pessoa disse, compartilhar o nosso ponto de vista sincero e concordar com o que for possível, como nesse exemplo. Veja as teorias da conspiração do Eddie Bravo, por exemplo. O Joe não diz simplesmente que o Eddie é burro e que suas suposições são estúpidas. Ao invés disso, ele discorda de questões muito específicas que o Eddie aponta. Nesse caso, ele discorda da teoria de que a Terra é plana. Da mesma forma, você deve aceitar que, não importa quão seguro você esteja da sua perspectiva, as suas opiniões e percepções também podem falhar. Então, evite falar que você está absolutamente certo e, ao invés disso, fale desse jeito. Se expressar dessa forma te ajuda a evitar discussões desnecessárias, como, por exemplo, discutir se o que você está dizendo é uma verdade objetiva ou não. Porque, querendo ou não, a outra pessoa não pode negar o seu direito de ter uma opinião ou negar qual aposta você faria sobre o futuro. E isso nos leva ao terceiro ponto. O seu confronto deve ser com um comportamento específico e não com uma pessoa. No calor do momento, é fácil se esquecer que você não discorda ou odeia alguém de forma absoluta. Isso é impossível. O seu problema, e talvez seja um problema enorme, é com um padrão específico de comportamento dessa pessoa. Isso significa que você deve evitar dizer coisas como, você é um babaca, ou ataques generalizados. Ao invés disso, você deve tentar falar do comportamento específico que te incomoda. Essa mentalidade leva à habilidade especial do Joe Rogan de gostar de alguém enquanto pessoa de uma forma totalmente separada da visão política e social dela. É o caso do Alex Jones, que é seu amigo há anos, apesar de discordar de muita coisa que ele diz. O Joe usa essa mesma tática de validar a outra pessoa e discordar de comportamentos específicos quando fala com Owen Benjamin sobre o que ele escreve no Twitter. O ponto é, sempre que possível, entenda que o seu conflito não é com a pessoa e sim com um padrão de comportamento. Se você começar a achar que seu conflito é com o indivíduo, você vai teimar ainda mais e tornar tudo pior. E você provavelmente vai misturar a pessoa com as ideias dela. Obviamente, o Joe não está isento disso. E quando ele se esquece disso em alguma entrevista, ele acaba revelando seus piores momentos. Então lembre-se de focar no comportamento específico que você está tentando mudar. E saiba que qualquer xingamento, para além disso, só serve para destruir o respeito que você está construindo ao ter a coragem de ser a primeira pessoa a enfrentar o problema. E como eu disse no início do vídeo, se você quiser realmente dominar esses momentos conflituosos na sua vida, algo que pode ser fundamental para as pessoas te respeitarem, recomendo que você acesse a Universidade Carisma para desenvolver suas habilidades sociais e aprender como acessar a sua confiança nos momentos mais difíceis. E se você quiser uma palhinha de como é esse curso, você pode assistir o vídeo que fizemos sobre as quatro emoções que geram uma primeira impressão incrível de forma consistente. E quando você domina essa habilidade, você reduz muito o risco de entrar em um conflito porque a outra pessoa já vai ter criado uma imagem muito positiva de você. Não é que você vá com certeza entrar em uma discussão acalorada se não desenvolver essa habilidade. Mas é mais provável que você seja ignorado ou esquecido se não causar um grande impacto durante as suas primeiras interações. Então se isso te interessa, clica no link da descrição e basta colocar o seu e-mail para assistir esse vídeo agora mesmo. E é claro, se você gostou desse vídeo e ainda não se inscreveu no canal, aproveita para se inscrever e ativar as notificações para assistir vídeos como esse toda semana. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado pelo apoio. Nos vemos no próximo.